E aí Parece que liberou o traço né Tamo junto galera, canal clandestino Diretamente da terra da tia Beth Tamo junto com a mada Diretamente de Londres M25 direção Tamo subindo aí pra Manchester Eu parado no trânsito aqui Escutando o rádio né Falando Que o Reino Unido aí Queima Não sei quantos milhões aí De pounds De libras Por dia Queima praticamente Perde dinheiro Por causa do trânsito É um dos países mais Com trânsito mais congestionado Está entre um dos países Com trânsito mais congestionado E da Europa E o tempo que Que a gente perde né Porque no caso ali Eles estavam se referindo a Ao transporte né De carga né E as pessoas também Que o pessoal Muitos chegam atrasados Alguns não Tem problema Pra chegar no trabalho E tudo mais Tipo assim São horas e horas E horas e horas Perdidas no trânsito E a queima do dinheiro ali Era mais referida Ao transporte de cargas A gente perde muito tempo Travado no trânsito É tempo improdutivo Que até A última vez Que eu estava lá no escritório Lá pra Conversando lá Com o capitão Boss Dizendo ele Que uns 10 anos atrás Mais ou menos Uns 15 anos atrás Não era nesse nível Alarmante Que tá né E ele Relatava falando Que Dava pra fazer 3 né 3 viagens No dia né No caso ali Aquelas viagens Com as bananas Dele ali O giringuele É mais aqui Em volta de Londres Então assim Dizendo ele Que dava pra fazer 3 Tranquilamente 3 viagens E com o aumento Igual agora Aí ó Tá parando de novo E com o aumento Aí dessa Dessa massa De veículos Aí O que dava pra fazer 3 Agora tá dando Pra fazer 1 e meio Barra 2 Tipo Quando faz 2 viagens É O cara ainda Toca lá Nas 14 horas 15 horas De trabalho Então praticamente O cara já perdeu Uma viagem É uma empresa Que trabalha Todos os dias Minha empresa Não para É 7 dias Por 7 24 horas Rodando os caminhões Não para De jeito nenhum Só para No Natal E acho que No Ano Novo Só 1 ou 2 Não acho que Só um dia Que os caminhões Estão todos Ali na empresa Eu não lembro Se era no dia 26 Ou dia 1 O dia 1 Eles rodam De novo Só sei que Tem um dia Só que eles param Em 365 Dias Né Então 365 Dias Vocês vão falar Que você vai Uma viagem Por dia Né Ou melhor 364 dias Né No ano São 364 Viagens Perdidas Durante o ano Vamos falar Hipoteticamente Que Mil conto Cada uma São 364 mil Libras Perdidas Que não é mil Né Que não dá Essas viagens Ali Não Não paga Isso tudo Mas Eu quero Essa viagem Minha aqui Era pra eu chegar Lá em cima Com 5 horas Com 5 horas Dirigidas Então 4 horas e meia O máximo Eu tenho que fazer Uma pausa De 45 minutos E tocar mais Uma meia horinha Pra até chegar lá Mas Pelo andamento Da carruagem Já vi Que 5 horas Não vai dar pra chegar A minha recarga Acho que ali em Liverpool Pra aquelas Bandas Ali Então Não vai dar pra chegar Mas Não vai dar pra chegar E é complicado Depois que a polícia me parou lá Do negócio lá da Da motor falando que eu tinha perdido Alguma coisa lá da carreta lá atrás Eu fiquei olhando mais pra trás do que pra frente É tipo um olhar vesgo Um olho pra frente e outro pra trás No retrovisor Um olho pra trás 7 horas e 33 minutos Temperatura 19 graus Hoje falaram que vai ser um dia Um dos dias mais quentes Vai subir e encostar uns 35 O resto da Europa toda aí pra baixo Tá sofrendo com calor Incêndio pra tudo quanto é canto Teve até o desastre lá na Na Grécia Pegou fogo lá perto de Atenas Eu acho que 70 pessoas lá Por causa do incêndio E o período que eu morei na Itália Eu fazia Eu era voluntário Na proteção civil Por alguns anos eu fiz isso lá Voluntariado E a gente ia direto Nessas ocorrências Isso aí de incêndio De incêndio bosquivo Os bosques Que a Itália colocou até uma lei Sendo um pouco Os agricultores Eles tem costume de Quando limpa lá Os olivos As olivas Faz aquela Foda ali E tudo mais Eles tem costume de Fazer um monte lá E queimar Houve até mesmo Quem tá limpando o quintal Alguma coisa ali Juntar aquele tanto de folha E queimar Eles colocaram uma lei lá Que é proibida agora Não pode fazer aquilo a mais Agora não Já tem anos Já isso Por risco de incêndio Porque o cara cortava ali Fazia a poda Das plantas Aí juntavam no canto ali Punha fogo do negócio E com o vento Com o tempo seco Então espalhava No meio do mato E virava Incêndio mesmo De proporção grande E a associação lá de Onde eu ia lá Chama Larraqueta Que é ali na cidade de Scandite Ali do lado de Florença A base nossa Era em cima de um morro Em cima desse morro Tinha uma Tipo aquelas torres De antena Bem alta mesmo E lá em cima Lá tinha Um quadrado Lá onde a gente ficava Lá com tipo Uns negócios de binóculo Que dava pra ter Uma vista 360 graus Da região todinha Qualquer fumacinha Que subia Que dava pra ver De longe Assim E a gente já passava O rádio Pra Pra quem tava Próximo ali Ou polícia Ou alguma coisa Ou bombeiro Pra ir verificar Era bem legal Aquilo ali Ela não é bem legal Pegou ali O rapaz Falou aí No rádio Que o trem Tá pegando fogo Pra baixo Tá muito quente Muito quente 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 Foi um inverno Muito frio Tá sendo um verão Quente Aqui já tem um mês e tanto Tem quase dois meses Já que não chove direito Geralmente você vê A grama é verdinha Tudo bem bonito Arrubado Tá ficando tudo amarelo As plantas Morrendo tudo Tudo com sede Ali no caravana Caravana ali Do dia Melhor direto Que vai ser No final de semana Lá Eu vou lá tomar A cerveja dele lá Vou lá Serrar a cerveja dele Serrotando mesmo Vem na porta Da caravana Ele assim Tem uma grama Fica sempre verdinha Bonita pra caramba Lá Tem que tá amarelo Tá na terra já Morreu tudo A grama do cara Vou passar uma faixa pra lá Quem sabe melhora Quem sabe Vamos ver Se o furgonzeiro aí Apertar um pouquinho pra frente A regula As regras do congestionamento É essa A sua fila A fila do lado Anda sempre mais que a sua Aí quando você passa Pra fila que tá andando Mais a Para Aquela que você entrou E a que você tava Começa a andar Essas são as regras Do congestionamento Mas tem uma coisa Que tem a conspiração Contra você Mas tá aí Vamos encerrar aí o vídeo Sem edição Sem nada É nóis 15 minutinhos Com clandestino Com clã Novela pra macho E macha Macho E macha Vamos fiote Vai Caralho Se não volta pra fila da esquerda Filho de trás dos caminhões Fica aí Ela vai parar de novo Bom Vamos aí Parando aqui mais uma vez Queimando o dinheiro Pra economia inglesa Vou fazer mais umas As filmagens Até chegar lá em cima Pra ir colocando pra vocês É nóis Curtiu? Já sabe Se inscreva No canal E like Pra fortalecer a amizade 15 minutos com clã clã Beijo na bunda Até a próxima Fumor Tchau Tchau Tchau